Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. E antes do jogo de hoje, meus queridos, vamos para a agenda da semana. Amanhã, terça-feira, tem o Joga 15 na Borders & Burgers em Niterói. Estou me organizando para ir porque eu gosto muito de ir lá, comer hamburguer, tomo refrigerante da Batata Fita com os amigos. E vai jogar jogo bacana lá em Niterói. Sabadão The Meeple também em Niterói. Está se consolidando um dos melhores eventos do Rio de Janeiro. Eu sou o Castelo das Peças desde criancinha, mas o The Meeple, meu amigo. Tá, meu irmão, tirando onda. Eu vou me organizar para ir, é meio complicado ir sábado de tarde para lá, mas eu vou me organizar para tentar ir, beleza? Bem, o jogo de hoje, meus queridos, ó. Maze Night, do Vlada Chivati, um dos meus autores preferidos. Essa edição é da Whiskey Games, que é a mesma que fazia o Maze Night de miniaturas. É um jogo para 1 a 4 jogadores, tem modo solo, vai levar em 150 minutos, 180 minutos. É um jogo longo, não é rápido, beleza? E as mecânicas? Deck Build, engerenciamento de mão, tabuleiro modular. Tem gente que fala que ele é cooperativo, mas eu não acho maneiro o cooperativo dele. Ele é mais isso aí mesmo, é um jogo bem pesadinho, não é leve, é para pesadinho, é para uma galera que já tem um pouco mais de experiência. Qual é a pegada do jogo? No Maze Night, cada jogador é herói, recebe um deck básico desse herói, né? E você tem como objetivo evoluir ele, passar de nível, para pegar novas cartas e colocar nesse deck e deixar ele mais poderoso. Você vai explorando o mapa, né? Vai abrindo os tiles, vai entrando em castelos, em cavernas. No bloco 2 eu vou mostrar isso melhor para vocês. Confere aí e depois a gente volta com as considerações finais. No Maze Night você tem um tile inicial, onde tem um portal, e você coloca todos os heróis ali. Cada herói desse vai ter um deck com seus poderes, né? Ele é um deck building também. Então você vai ter aqui, ó, as suas cartas. Essas cartas tem a parte de cima que você pode fazer sem ter a mana do poder. Ou se você gastar o simbolozinho da mana, você pode fazer a opção de baixo. Então esse você pode atacar 2 ou bloquear 2. E se você tiver o poderzinho, você pode atacar 4. Todas elas tem isso, né? E sempre a mais da frente, deixa eu melhorar aqui o foco aqui, ó. Sempre a de baixo, ela é mais poderosinha. Então essa aqui, ó, 9, né? E essa é igual e dá a range de 3 aqui. Então a função do jogo é essa. No início do jogo vão ter essas cartas abertas aqui na mesa. Cada uma delas tem um numerozinho que indica a tua ordem no turno. E elas tem os poderes especiais. Se você for o primeiro a jogar, você não ganha nada. Mas dependendo da posição que você pegar, você vai comprar mais cartas, você vai ter alguns benefícios por jogar mais tarde. Isso é bem legal. Quando você gasta... Aliás, pra você gastar os seus poderes, você rola os dadinhos e consome os poderes dele. Então, por exemplo, eu quero usar esse poder aqui, ó, de mover 4. Que é a mana azul. A mana azul é essa. Eu gasto ela e o meu personagem pode mover 4. O esquema de move depende se é de dia ou de noite. No jogo, você escolhe um cenário e ele vai te dizer quantas noites e dias vão ter. Então, como eu tô jogando de dia, pra você andar na floresta aqui normal, ó, se eu passar aqui na floresta, eu gasto 3 de movimento, tá? E aqui eu gasto 2, se eu andar por aqui pro lado. Então, eu tenho 4 de movimentos, eu posso gastar 2 pra vir pra cá. Vou invadir um outro lugar, abro um outro tile. Aí eu pego o tile aqui, ó. Aí eu preciso fazer eles se encaixarem. Aqui ele encaixou, ficou a circunferência com a circunferência. Lago não pode passar. Esse cara se quebrou, apareceu um lago aqui. Então, no próximo turno, ele tem que se mover pra cá. E tudo é em função disso. De acordo que apareçam as construçõezinhas aqui, tem esses tokens que são das criaturas que você enfrenta. Quando você entra lá, ele te diz qual é a defesa da criatura e tem uma série de poderes que elas possuem pra eles poderem te atacar antes. Então, você vai chegar, vai gastar as cartas de ataque. Ataque 4. A defesa dele aqui é 3. Ele tem algum poder aqui que vai dar alguma outra coisa. Mas ele vai te dar XP. Então, quando você mata, você pega esse Tolkienzinho e na trilha de XP, que é bem parecida com o do Masmorra de Dados, né? Com o da Arcadia Quest, você vai andando aqui, o teu XP, e quando você passa de nível, você vai ganhando novas cartas e habilidades pro seu personagem. Por ele ser deck build, as cartas vão entrando no seu deck e vão deixando ele mais poderoso. Quando você toma dano, você também recebe os marcadores de sangue. E esse marcador, ele entra no teu deck, fica igualzinho aqui em baralha. E quando você compra as cartas, você perde espaço vindo a carta de sangue. Isso vai te prejudicando muito. Enfim, o jogo é isso. É mover, é ir explorando. Quando todo mundo passar, acaba o jogo, você vira pra noite, e na noite vai ter as novas pontuações. A nova pontuação, o custo de movimentação, na verdade, aqui, pra aquela fase. A regra praticamente é essa, mas tem muita FAQ pra se ler. Vamos lá pras considerações finais. Qual é a dica que eu dou pra quem vai começar a jogar o Mage Knight? Sua primeira partida ali. Leia todas as cartas do seu personagem. Cada personagem vai ter um deckzinho próprio. E você precisa conhecer bem ele, saber o que ele faz de bacana. Se ele consegue converter as manas. Quais são os poderes que ele tem pra você poder explorar ele o máximo possível. Foca nisso aí pra te ajudar a ter um bom desempenho. É o principal pra isso. E uma outra dica que eu dou que é bastante importante pra quem tá começando a jogar. A galera já quer começar logo nos jogos com vários dias e noites. Pega aquele grupo, joga várias vezes a missão básica, que são dois dias e uma noite. Pro pessoal pegar a mecânica, pegar o ritmo e depois começa a jogar os outros. Se você já começar o modelo de jogo mais demorado, cara, vai ser chato. Vai demorar muito, vai ser complicado a galera poder entender e poder evoluir. O que eu acho do jogo? A minha nota é 8,5. Não vou negar que eu tinha um preconceito com relação a ele. Porque eu sempre ouvi o pessoal falar que era um jogo demorado. Jogo de 7 horas, jogo de 8 horas, bem levado, bem arrastado. E eu não acho isso muito maneiro. Porém, eu decidi jogar com os amigos, a gente chegou cedo, fez o setup. E eu não vi essa demora toda, pelo menos no cenário básico. Nos outros cenários vai demorar mais porque são mais turnos. Mas se a galera tiver ali um pouco mais entrosada com o jogo, ele vai fluir melhor. Eu curti muito ele, porque ele tem esse esquema de evolução de deck. De deck building, de você ir pegando artefato, escolhendo, colocando no seu deck, ele ficando mais forte. Eu acho isso bem bacana. Você tem as cartinhas com as ações. Quando você toma dano, você bota a carta de dano no deck. Isso dificulta o seu trabalho. Eu achei isso bem maneiro. O sistema de evolução de passe de nível deles é bem parecido com o do Masmorra. Tanto o Masmorra tradicional, como o Masmorra Demis of Arcadia. Já tem review aqui no canal. Esse é um esquema bem bacana de evolução de nível. De você ir evoluindo. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito da imersão dele. De você entrar nas cavernas, vir um monstro, ter que atacar um monstro, tomar o castelo, tomar as cidades. Cara, parabéns. O Vlad é sinistro. Pra mim, ele é o meu melhor autor. O autor que eu mais curto. O cara consegue ir de um Codenames, que é um jogo simplesinho, até um jogo mais pesado. Como Mage Knight, True the Ages, Dendon Lords, Dendon Pads. Pra mim, o cara é sinistro, cara. Pra mim, o cara é top. Beleza? Tô gravando esse vídeo antes do resultado lá do Prêmio Ludopedia. Então, eu acredito que hoje de manhã já tenha saído o resultado. Quando sair o resultado, eu vou botar um post no Facebook sobre o resultado. Qual foi. Eu acho meio difícil o Aftermath conseguir ganhar. Tem muita gente grande ali. Mas eu ainda acredito que se a galera for lá votar, a gente tem alguma chancezinha. Beleza? Mas, de qualquer maneira, independente do resultado, eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Não sei se vai sair essa semana, porque o vídeo de quinta-feira já tá programado. Já tá tudo preparadinho. Então, ele deve ir ao ar na segunda-feira que vem. Rapaziada, forte abraço. Dá joinha aí pra ajudar a divulgação do vídeo. Comenta se você já jogou o Maginite. O que você achou dele. Tamo junto. Não queremos balinha. Aftermath. O caô só começou. Valeu. E aí E aí E aí E aí